Olá galerinha, estamos mais uma vez aqui de volta com a série do Procurando os Objetos para o Museu que nós vamos iniciar aqui no canal Loja Pé da Serra se você quiser ir dando seu like aí compartilhando esse vídeo aí deixando aquele comentário e o like é muito importante para o Youtube saber que vocês estão gostando do vídeo aí para estar mostrando o vídeo mais para alguém aí estou aqui já nesse setor aqui procurando aqui mas o setor aqui pelas indicações que me deram por aqui tem umas construções antigas perdidas também o vídeo anterior aí você viu mostrando o paredão de uma barragem antiga vou estar procurando o texto de uma casa abandonada com o muro dela vou estar aqui procurando aqui agora e como disse a você aí, vamos nos ajudar aí se quiser contribuir aí com a gente aí para a gente estar fazendo esse projeto para que eu estou levantando aí tentar um fundo para comprar um detector de metal para a gente estar achando os objetos antigos perdidos principalmente nessas casas antigas que ficam que foi esquecida como talher tudo isso aí vamos lá entrar nesse projeto vamos lá entrar nesse projeto com a loja pé da serra o canal do youtube tem o nosso instagram aí dos carros da rocha tem o instagram da associação também que eu sou presidente associação de cova de onça rural vamos lá vamos lá vamos nesse projeto vamos embarcar olha achei isso aqui ia ser mais difícil olha aqui as paredes aqui vou lhe mostrar como é as paredes da casa de antigamente o rapaz aqui está bem bem notável mesmo que o tempo aqui castigou aqui olha paredesinha rebocada você está falando com construções aqui com mais de 100 anos deixa eu está aqui olha os tijolos aqui soltos caramba olha o tamanho do tijolo deixa eu medir aqui mais ou menos dá mais oxe meu palmo é 22 dá quase 40 centímetros no tijolo aqui tem muito solto esse aqui uns desses vamos lá para o museu tijolos olha eita peso da poxa ele é pesado deixa eu botar aqui tijolo manual esses daqui são grandes mesmo aqui é o verdadeiro tijolo manual achei o pedaço não vou ver se eu acho o resto dela tem duas paredes aqui mas o tempo é tão castigante que o tempo aí mesmo vai escondendo onde é que estão todos de metal aqui a pessoa acharia ó joinha filé mesmo senta a charia aí ela vai para ali e ali o rio passa então com a consequência que o rio passa aqui que o rio está cheio o rio levou boa parte dos tijolos deixa eu ver aqui para cima se tem mais estrutura então é isso aí galera show de bola vamos estamos indo em bom caminho vamos começar nosso projeto aí se Deus quiser tijolozinho já tem vamos dar essa força aí pessoal entre em contato se quiser comigo e me ajudar a comprar o detector de metal para conseguir arrumar as peças os objetos antigos que tem perdido por aqui só entrar em contato comigo aí 95281951 e se inscreve no meu canal e dá aquela força aí valeu e a série continua e a série continua